MÚSICA Está realmente pensando em trabalhar junto com os amigos da equipe de resgate? Eles confundiram a gente com caçadores. Houve mais do que motivo para a confusão de ontem. Entretanto, eu concordo que é uma má ideia trabalhar com eles, porque eles podem acabar em perigo por nossa causa. Tenho certeza de que ele deve estar andando ao longo do riacho. Espera, eu estou vendo alguma coisa. Eu vou verificar. São as marcas do caçador. Eu vou na frente. Siga-me com cuidado. Pode deixar. O rastro desapareceu. Ele acaba bem aqui. Ei, Mark. Olha aquilo. Tem uma armadilha na entrada da caverna. Perigo. Você viu aquilo? Com certeza é o esconderijo do caçador. Conseguimos. Pronto? Pronto. 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 Ah, coitadinho. A gente vai tirar você daí. Não se preocupe. Ah, caçador. Espera só até eu te pegar. É uma caverna. Não parece que ele voltou. E como sabem disso? Isso é fácil. Marcamos a área ao redor da caverna. Assim saberíamos quando ele voltasse. Ah, que profissional. Hum? Estamos quase chegando. Preparem-se para o desembarque. Tudo bem. Tudo bem. Sudá parada. Vamos, vamos, vamos. Respira Vamos, vamos! Dante Juntas Tente me fazer parar! Hora da arma secreta! Fim da estrada! Ah, claro, eu vou parar e por parar eu quero dizer experimentem isto! Cuidado, pessoal! Oi, você está bem? Não se preocupe com a gente, vá pegar o caçador! Tudo bem, Hallie, me siga! Tudo bem, Paulie! Pare agora mesmo, caçador! Até parece seu rato! A equipe de resgate da Vila do Tesouro também está atrás de você! Não tente mentir! Aqueles caras já caíram na minha armadilha bem assim! Paulie! Cuidado! Está indo para o despenha dele! Não se deixa! Agora eu vou te puxar! Resgate completo! Paulie, você está bem? Graças ao Bucky! Obrigado! Se não fossem vocês, o Paulie estaria com problemas! Vocês salvaram a minha vida! Muito obrigado! De nada! Agora, Paulie! Caçador! Quem é? Quem é? Onde você está? Bem atrás de você! Desiste, caçador! Me solte! Há quanto tempo, caçador? Prendeu um servo inocente! Achei que nunca jogaria tão baixo! Acho mesmo que podem me prender com essas cordas patéticas! Vamos começar pela parte de baixo! Certo! Então nós vamos por cima! Vamos, pessoal! Pessoal, me ajudem! Mark, Mark! Rápido! Não se preocupe, Peter! Acho que estou caindo! Socorro! Calma! Não vamos deixar você cair agora, amigo! Ellie, nós damos conta aqui! Vai pedir ajuda pro Carrie! Certo! Pronto, Carrie? Pronto! Eu vou puxá-lo! Pronto! Eu vou puxá-lo! Vocês salvaram o Trível! Muito obrigado a cada um de vocês! De nada! Estou com certeza que esteja bem! Mark, Bucky, vocês foram geniais! Não teríamos conseguido sem vocês! Muito obrigado! Sem problema! Agora a gente não deveria estar indo pra uma festa pra não se atrasar? Uhum! Então quer dizer que um amigo de vocês está vindo aqui pra buscá-los? Sim! Lá está ele! O melhor avião de transportes que existe! Uau! Fantástico! Olá, pessoal! Eu sou o Carrie! Prazer em conhecê-lo, Carrie! Ouvi falar de vocês! Obrigado por ajudar meus amigos! De nada! É uma pena ter que apressá-los, mas temos uma longa viagem pela frente! Tudo bem! Quando tiverem uma chance, venham nos visitar! Claro! E podem chamar quando precisarem de qualquer coisa! Deixaremos tudo de lado e viremos correndo! Eu vou me lembrar dessa promessa, hein? Então, fiquem bem! Até mais! Vejo vocês na próxima! Equipe de resgate de Bloonstown! Até logo! Obrigado! Claro que sim! Mande a localização e vamos pra lá agora mesmo! Obrigada, Mark! Carrie, consegue pegar a velocidade? Claro que sim! Todos se segurem! Motores no máximo! Ai! 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 Acho que não consegue me engurrar por muito tempo! Nossos amigos estão a caminho! Aguente firme! Estamos quase chegando! Prepare-se para o desembarque! Tudo bem! Não! 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 Eu? Estou caindo, socorro! Não! Calma! Não vamos deixar você cair agora, amigo! Ellie, nós damos conta aqui. Vai pedir ajuda pro Carrie. Certo! Pronto, Carrie? Pronto! Eu vou puxá-lo! Vocês salvaram o trigo. Muito obrigado a cada um de vocês. De nada. Estou feliz que esteja bem. Mark, Bucky, vocês foram geniais. Não teríamos conseguido sem vocês. Muito obrigado. Sem problema. Agora a gente não deveria estar indo pra uma festa pra não se atrasar? Acho que precisamos ir porque temos uma longa viagem pela frente. Mas, pessoal, vocês acabaram de chegar. Não podem ficar um pouco mais? Quem deram. Mas a oportunidade da gente se ver não vai faltar. Então é isso, pessoal. Nos vemos em breve. Até mais! Até logo!